Deita. Isso. Vem cá, tira. Vem cá, vem. Vem aqui. Vem aqui. Senta. Chapada. Senta. Deita. Prepara. Isso, garoto. E solta. Solta. Senta. Não. Não. Não é pra pegar. Não. 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 Aqui, ó. Deita. Deita. Boa, garoto. Vem cá, vem cá. Vem. Ó. Senta. Fica. 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 Fica aí. Vem. Boa. Boa, garoto. Vem. 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 Isso. Vem. 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 Não é para pegar. Não. 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 Pega. Pode pegar. Pega.